Oi gente, hoje é sábado, nós estamos com essa cara de acabado porque nós acabamos de acordar, né? E é quase meio dia. É quase meio dia, mas hoje pode porque hoje é sábado, o único dia que a gente consegue dormir até mais tarde. E a Carol tem um aniversário. Eu falei no meu snap. É, e a gente vai gravar um pouquinho da nossa rotina de sábado pra vocês, tá bom? Então se vocês querem acompanhar esse vlog, vem com a gente. Gente, estou aqui no banheiro, terminando de me arrumar pra levar a Carol no aniversário. Aí eu entro no banheiro e vejo isso. Ela está simplesmente cortando o bolo da boneca. Não, ó gente, eu tenho explicação. Cabelo da... Tá, explica. Eu cortei. Tá, vê que linda, diva. Agora estou cortando as pontas. Não, isso... Olha, não dá pra deixar tesouro no cabelo da... E com certeza, cabelo da boneca vai querer... Por que não quer eu cortar aqui? Até amanhã já vai estar grande de novo, vai ter que cortar de novo, viu? Já estamos quase prontas. Não, já estou pronta, a Carol também. A Carol vai no aniversário e eu vou no shopping com a Gabi e com o Dudu. E tu não vai ver o Dudu. E a... Choro falso. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. É muito fácil de fazer, gente. Se vocês querem aprender a fazer isso, deixa aqui nos comentários que eu gravo. A Fran tem que convidar a Lu pra participar do penteado para meninos. É, você tem que fazer um penteado, né? Mas tudo bem. Não, estou brincando. Eu sei fazer vários penteados legais. Olha o que eu fiz. Peraí, deixa eu mostrar a minha boneca. Peraí. Deixa eu puxar. Pra ninguém ver. Olha que linda essa trancinha aqui ao fundo. Eu fiquei linda, né? Linda, linda, linda. Meu Deus, isso aqui é um monstro. Meu Deus, carinhosa com as coisas dela. Vamos quebrar a casinha. Não, né? Não, não vamos quebrar a casinha. Gente, eu ainda estou com essa cara de sono porque... A gente nem almoçou, pra vocês terem ideia, né, Carol? Só comendo. A gente já almoçou, mas tá comendo. Não, eu fiz um arroz com ovo pra Carol. E eu não almocei. Porque eu não estava com fome. E a gente acordou 11... Eu acordei quase meio-dia. A Carol acordou 8 da manhã, eu acho. Né? É, eu acordei 8. A Carol acordou 8 da manhã. Então, quando a gente for fazer alguma coisa, eu gravo pra vocês. Estamos aqui no carro. E a gente está indo levar a Carol lá na... E o presente é um copo igual o meu. É. A Mônica, né? E a gente está indo pegar uma coleguinha dela, a Uninha. Nós vamos levar ela. É verdade. Não dá pra dar as mãos, eu achei que dava. Mostra, eu vejo. A Uninha. E a gente vai ir depois no shopping. Olha aquele cachorro. Olha o cachorro, o cachorro, o cachorro. Tinha um cachorrinho. Coitadinho. Tu viu ele? Uhum. Coitou do meu coração. E depois a gente vai pro shopping com a Gabi. Então, quando a gente chegar lá, a gente grava. Beijo. Beijo. Já pegamos a Aninha, né Aninha? Oi. Deixa eu falar aquela covinha. Toda produzida. Uhum. Né? É. Então tá, gente. Quando a gente chegar lá, a gente se viu lá. Tchau. Oi. Oi, gente. A gente já chegou. Aqui não. Oi. A Julia, a Poligrante, que tem um canal também. E aniversário de noite. Êêêê. Tá ligando. O que? Bece. Então a gente vai brincar. Beijo. Gente, agora a gente tá brincando. Ana. Oi. E a Isa. Isa. Nossa, que outro. E a gente vai brincar. Beijo. Beijo. Oi. Oi. Olha que ele está aqui comigo. Dá oi, Du. Dá oi, Gabi. Oi. Dá oi. Oi. Nós vamos pra onde, Dudu? Pro shopping. Então manda beijo. Beijo. Onde a gente tá? Pro shopping. E onde tu vai andar? Tomando beijo pra essas meninas. Pode ir, Du. Pode ir, Du. Pode ir, Du. Vem, Du. Vem, Du. O que você tá fazendo, Du? Agora nós estamos aqui no mercado. E o Dudu e a Gabi ficaram lá fora que eles não quiserem entrar junto e nós vamos comprar algumas coisas e nós vamos sair daí. Não, não, não. Não, não. É uma retardada. É uma retardada. Eu quero que ela tire uma foto lá na tia do Snickers, né? Como? Na tia do Snickers. Você não é você quando está com fogo. Eu não tirei uma foto lá. Gente, acabamos de chegar em casa. Nós paramos na padaria. Sei que eu não gravei pra vocês porque eu esqueci. E agora acho que é cinco e pouco, sei lá. Ai. E daqui a pouco nós vamos pegar a Carol. Lá na festa. Aí eu vou filmando pra vocês conforme a gente vai fazendo alguma coisa interessante. Porque a gente não fez nada de interessante. Ai, meu Deus. O que é isso? Meu, meu celular tá todo molhado. Então tá, gente. Ai, meu Deus. Olha só que coisinha mais fofo. E eu estou olhando Batalha dos Cozinheiros, que é muito legal, gente. Ai. Então tá, né? Quando a gente fizer alguma coisa interessante. Hoje não dá pra fazer nada. Meu Deus. O que é isso? Porque tá chovendo muito aqui lá já. Tá chovendo demais. Aí a gente fica em casa. Mas normalmente a gente faz outras coisas legais. Eu olho aqui. O bicho me picou aqui. O bicho me picou aqui. O bicho me picou aqui. Voltei, gente. Agora eu estou aqui no carro. A Alho foi no mercado. Mas eu não fui junto porque tá chovendo. E eu não quero me molhar, né? A Carol ainda não voltou do aniversário. Na verdade, a amiga dela. A mãe da amiga dela vai pegar ela lá. E vai deixar ela na casa dela. Porque a Carol quer ficar brincando mais um pouquinho com ela. Depois a gente vai pegar ela lá na casa dela. E esse sábado a gente não fez muita coisa. Porque tá chovendo. E tá um dia chato. Tá ficando bem frio. A gente não fez muita coisa. Mas a gente mostrou um pouquinho do que a gente faz. Não é nada demais. A gente gravou bastante vídeo hoje. Mentira, a gente nem gravou vídeo nada. Foi ontem que a gente gravou vídeo. Peraí. A gente gravou vídeo ontem. E tem alguém me chamando no ato. A mãe da colega da Carol. A gente gravou vídeo ontem. Ficou bem legal. Nós vamos postar na semana. Já volto que eu vou ter que responder o ato da amiga da Carol, tá? Já volto. Bom, gente. A Carol já chegou em casa. Oi. E olha quem tu tá aqui com a gente. Dá oi, Aninha. Mostra o teu pijama super fofo. Vem cá. Vem cá, Carol. Ela vai dormir aqui. E conta o que tu vai comer de janta. Mazinha miota. Com o quê? Gente, ela disse que come hoje com maionese, né? Mas tudo bem. É bom. Eu comi na casa da Ana. Não, tudo bem, né? Eu gosto. Então tá bom. Quando que teu irmão come arroz com o quê? Ketchup. Vocês sabem. Tudo bem. Caião tem seu gosto. É, né? Não, é arroz. É arroz com ketchup. É. Olha o cocô. Vocês beberam lá no aniversário? Ó o Vini. Ó o Vini. Olha esse olho que eu vou dar um sorriso. Dá um sorriso, né? Abre o olho, abre o olho. Olha só que lindo. Vou fazer meu ojo dela, pra que elas comerem com maionese, né? Fazer o que... Né? Tá bom, Aninha? É bom. É bom. Meu Deus. Me queimou. Que chata. Meu Deus. Tá gravando, né? Oi, gente. Oi. A gente já jantou e agora a gente tá brincando. Ela tá brincando com a Kitty ou com a Mitch. Vem. Kitty. Kitty. Ela não pode ver uma câmera, gente, que ela fica fazendo pose. Né? A Mitch só fica... Dá oi pros seus fãs, Kitty. Dá oi pros seus amigos. Vai no colo da amiga. Bom, agora eu vou jantar. Na verdade, só vou tomar uma bolacha com leite, porque bolacha com leite é vida, né? A gente... O almoço é bolacha com leite. Antes de dormir é bolacha com leite. A gente adora bolacha com leite. Eu estou agora no Esquadrão da Moda, porque também é vida. Leio muito leite. Eu vi que eu vou tomar leite com bolacha, eu pego uma bolacha assim e... Gente, é muito bom. Vocês têm que experimentar, se vocês não experimentaram. Gente, agora... Quase 10 horas. Esse barulho é que ela está passando aspirador de pó. Entendeu? Não sei se vocês estão me escutando. Mas agora a Carol está brincando... Com a... A Carol está brincando com a Aninha lá na sala. E eu venho para o computador editar vídeo ou responder os comentários do YouTube. Essas coisinhas assim. Gente, a gente sempre está respondendo comentários de vocês. Olha que amor. Essa loucas para o brigadeiro. Um beijo para você. Manoel, um beijo para você também. Leandra, Irene. Leandra, vocês encontram na rua. E não precisa ter vergonha de... De pedir... De chamar a gente e falar com a gente. Vem conversar com a gente, que nós vamos adorar. Um beijo para você. Bom, agora elas estão brincando... De Barbie. E elas estão comendo sobremesa. Né, Aninha? Uhum. Né, Peppa? Está delicioso? Está muito delicioso? Tia, ela está grávida. Eu coloquei uma mopada. E ó, ela está vomitando. A outra está gravando seus snaps. Olha, a Carol é toda estilosa, ó. Essa aí está passando a calcinha, mas tudo bem. Tudo bem. E até sutiã tem. Oi, gente. Agora a gente vai... Agora a gente vai... Eu vou olhar um pouquinho de TV. Elas estão olhando um filme. Olha a carinha de sono. Elas estão olhando um filme, né? Alvinho, seus quilos. Três. E é quase uma hora da manhã. E a gente está que nem mil quilos, gente. A gente vai descansar agora. Então, esperamos que vocês tenham gostado do vlog. Né, Carol? Esse foi mais um vlog de sábado, né? Não foi exatamente da festa. Não, agora já é domingo. Agora já é domingo. Então, beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.